Se vocês não queriam o pack de Nanatsu no Taizai do Inemafu, então tá aqui rapaziada, tá aqui pra vocês como prometido, cara Mano, tá muito incrível como vocês podem ver que é... E aí galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Crazy Irmão, galera, dessa vez aqui trazendo mais um vídeo pro canal E no vídeo de hoje, galerinha, eu vou tá trazendo aqui pra vocês o pack de guerra de Nanatsu no Taizai do Inemafu Há uns dias atrás eu trouxe o pack de guerra do Naruto Jedi do Inemafu, vocês gostaram muito, deram muitas views, muitos comentários e muito like Então eu tô trazendo aqui o pack de Nanatsu no Taizai, rapaziada, então é sério, mano, antes de começar o vídeo já deixa o seu like E se não for esquecido, se inscreva no canal, ativa o sininho, porque assim você vai tá me motivando a tá fazendo mais vídeos e você não vai ficar por fora de nada Rapaziada, eu demorei um pouco pra trazer esse pack porque foi bem difícil, tipo, foi bem difícil de achar Mas tá aqui ó, olha o pack aqui ó, olha o chapéu de java ali, rapaziada, mano, olha aqui ó Aí ó galera, Lione, vocês não queriam o pack do Inemafu? Vocês não queriam o pack de Nanatsu no Taizai do Inemafu? Então tá aqui, rapaziada, tá aqui pra vocês como prometido, cara, mano, tá muito incrível, como vocês podem ver, quem acompanhou ali Ele lutou com o Drunk, o Inemafu, as ilhas aéreas que o povo tava subindo, aqui é Liones e etc, galera Então tipo, o mapa tá muito da hora, o mapa tá muito incrível, tipo, de verdade mesmo, tá muito da hora, galera E eu vou tá mostrando a Adam, mas rapaziada, teve um problema, porque sério, eu vou tá falando aqui pra vocês O criador da Adam que o Inemafu gravou, ele desistiu da Adam, tipo, ele desistiu da Adam de Nanatsu no Taizai Quem tem aquela Adam vai ficar pra sempre, quem não tem não consegue mais, porque ele apagou o canal, apagou o link, apagou tudo Então eu não consigo deixar o download pra vocês Então eu separei, tipo, a melhor Adam de Nanatsu no Taizai, na minha opinião, da versão mais atualizada Então tipo, ela tá muito da hora, muito da hora mesmo E antes de tudo, galera, mano, eu tenho um aviso bem legal pra vocês Vocês já pensaram em alguma vez na sua vida você conseguir fazer o seu personagem favorito de desenho ou de anime em formato de mangá na folha? Sim, se você já pensou em fazer isso, eu tenho a solução, galera, então fique aí com a solução Eu sempre tive o sonho de conseguir fazer o meu personagem favorito de desenho e de anime em formato de mangá E se você for que nem eu e tiver esse sonho também, eu tenho a solução pra isso Eu vou tá deixando aqui na descrição o link de um curso que você vai aprender a desenhar os seus personagens favoritos E eu garanto que vai dar certo Então se você se interessou, passa aí na descrição que o curso tá aqui embaixo, beleza? Beleza, galera, vocês já viram aí o anuncinho Então se você quiser aí aprender a desenhar, eu vou tá deixando o link na descrição, passa lá que tá da hora E rapaziada, antes de eu tá mostrando aqui a Adam de Nanatsu no Taizai, eu vou tá mostrando aqui a Lucky Block, galera Porque a Lucky Block só dá certo se você usar um comando Tipo, se você vir aqui, ó, você não consegue pegar a Lucky Block, tá ligado? Você não pega a Lucky Block, então quem não assistiu o vídeo não vai saber pegar Você tem que vir aqui, ó, barra Give Aí você coloca o seu nick, que nem o meu RT Crazy 1007 Aí você escreve aqui, ó, Lucky Block Aqui, ó, Lucky Block e coloca tipo 30, galera Pronto, você pegou 30 aqui, ó Deixa eu até usar aqui o Game Mode, tá ligado? Tipo, ó, barra Game Mode S E pronto, eu tô aqui com as Lucky Block, galera Tipo, tô com 30 Lucky Block Tá pegando, como você pode tá vendo, tá bem legal, tá bem bonito E só funciona se você fazer esse comando Aí muita galera vai perguntar, mas a do Enemafu é azul Porque a sua é amarela, galera Porque a azul é especial, edição do Enemafu, tá ligado? Então só ele tem aquela versão Já foi atrás do download, não tem como É só dele, tá ligado? É uma edição especial dele Que é especial pra guerra Então é isso Agora eu vou tá mostrando aqui pra vocês a addon Rapaziada, essa addon aqui é bem completa Então como você pode tá vendo, tem muitos baús Então eu presto que vocês assistem até o final Pra prestar atenção, beleza? Rapaziada, olha aqui, ó Primeiramente, ó Se você vem com essa Lucky Block Você abre e pega seu modo inicial Legal, não veio meu modo inicial, galera Não veio meu modo inicial Mas enfim, eu separei aqui alguns baús bem da hora, galera Primeiramente, aqui tem os sete pecados capitais Não pode faltar, né? Da addon, pô, massa Esse aqui é o pecado da ganância Que é o do Ban, como você pode ver Dá dois corações E mais... é Dá duas fileiras e meia, praticamente Tá, esse daqui eu não sei qual eu usei Mas acho que foi o da Gula, tá? É o da Gula Também dá o mesmo tanto de coração Inveja Eu acho que todos os pecados é normal Ira É, eu acho que todos é igual Preguiça É Orgulho nas costas E esse daqui é o da Luxúria É, galera Os pecados não mudam quase nada, praticamente Na real não muda nada Tá, e esse daqui são os dez mandamentos, galera Pô Mano, tá muito da hora os dez mandamentos, galera Primeiro, vamos lá Eu vou estar mostrando o do Amor Que é o do Starossa, galera Calma, calma A gente tá pegando aqui o do Amor Ah, o do Amor não dá pra usar Tá, o do Amor não dá pra usar Então esse é o do Altruísmo Eu não sei porque eu não tô conseguindo usar os mandamentos, galera Da verdade Ah, eu peguei o Crafty, galera Pô, mano Que burro, galera Tá, eu peguei o Crafty Nossa, eu peguei o Crafty Então eu não vou conseguir mostrar pra vocês, galera P*** o Crafty Mas tem aí os mandamentos, mano Ah, galera Tá, isso daqui eu separei aqui certo Eu vou estar mostrando aqui alguns modos pra vocês Bem legal aqui nesse baú Beleza? Primeiramente eu vou estar mostrando aqui o Anjo Caído Olha aqui Metade Anjo Metade Demônio Mano, eu não vou falar muito pra não dar spoiler, tá ligado? Mas é uma forma bem forte Olha o tanto de coração que tem Esse é o Cat, galera O Cat bem da hora aqui Do Rei Arthur Toma O Cat ali, mano Bem massa Daqui é a forma T1 Tá, a forma T1 Eu acho que não vai ativar Acho que eu tenho que clicar no Shift É, essa daqui é a T1, galera Não é tão poderosa que eu tô achei Essa daqui é a graça do Flash Essa daqui é a graça do Oceano Essa daqui é a graça A Sunshine Toma bem da hora E essa daqui é o Tornado A graça do Tornado Bem massa Aqui, galera Dois Mandamentos Absorvidos Do Starossa Esse daqui é três Mandamentos Absorvidos Que o Starossa já fica meio doidão da cabeça Ele fica crase Ele fica lento Ele fica bem doido Mas enfim, galera Vamos tá mostrando aqui pra vocês Aqui Agora eu vou tá mostrando aqui O Clã das Fadas, galera Vamos tá mostrando aqui O Clã das Fadas Bem bonito aqui pra vocês, galera Primeiramente Esse daqui é o Clã Fada Você fica com o olhinho de Fada Segundamente Esse daqui é o Fada nível 1 Você fica com a asinha bem pequena Aqui é o Fada nível 2 Sua asa um pouco cresce Essa aqui é a nível 3 Essa aqui é a nível 4 Esse aqui é o Rei Fada do Gloxinia E esse é o Rei Fada do King, galera Pronto Bem legal Bem bonito mesmo Como você pode tá vendo aqui, ó Toma Você consegue ver até essa asa aqui, ó Let it go Let it go Tá, agora eu vou tá mostrando aqui pra vocês, galera O novo Clã da atualização dessa asa Que é o Clã de Vampiro Toma O Clã de Vampiro aqui Bem da hora Vampiro nível 1 Vampiro nível 2 E o Vampiro nível 3, galera Caraca É bem forte esse Vampiro, hein Bem forte Bem forte mesmo, galera Caraca Tá, agora eu vou tá mostrando aqui o Clã Meio Humano, galera Não vou falar muito pra não dar spoiler, tá Mas primeiramente esse daqui é o Clã Humano Esse daqui é o Meio Humano Não vou dar muito spoiler pra vocês, tá Aqui é o nível 2 Esse é o nível 3 Esse é o nível 4 O que muda é as asas, galera A asa ali atrás fica bem mais bonita Vem ficar bem mais chagaz, beleza Tá, agora aqui eu vou tá mostrando aqui pra vocês O Clã das Deusas, galera Que eu acho que é o Clã mais forte Por conta que tem o Deidade, tá ligado Divindade Então tipo, é bem forte mesmo, tá ligado Então tá, o Clã das Deusas aqui nível 1 Nossa, muito lindo O Clã das Deusas nível 2 O que vai mudando vai ser as asas Tá, esse daqui é o nível 3, galera Esse daqui é o... Não, esse é o nível 3 Esse é o nível 4 E esse daqui é o Anjo Toma Nossa, galera Recebi ainda uma graça, mano Caraca, recebi aqui a graça, galera Não sei o que que faz E aqui ó, o Divindade, galera Toma aqui o Divindade Tipo, muito forte Muito apelão Tá ligado? Tipo, muito incrível E invencível, rapaziada É sério Tipo, esse daqui vai tá Muito da hora Tipo, muito, 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 muito Muito da hora mesmo Tá, agora eu vou tá mostrando aqui pra vocês, galera O Clã dos Demônios Bora lá aqui o Clã dos Demônios Você vem aqui, ó Bom, pá Você virou Meliodas Clã dos Demônios nível 1 A Marca dos Demônios nível 2 A Marca dos Demônios nível 3 O Modo de Assalto Que é quando o Meliodas assalta todo o seu poder Quando ele era o dono dos 10 mandamentos O Rei Demônios nível 1 Caraca, muito lindo, galera Muito lindo, cara Mano, essa Aron tá muito incrível, de verdade E esse daqui é o Rei dos Demônios nível 2, galera Tipo, mano, esse daqui Tá, esse daqui é o brabo, galera Tipo, esse daqui é o brabo, é o brabo, é o brabo É um dos modos mais fortes do jogo E aqui, tipo, você vai ficar muito full power Apelão Ai, nobrãozinho, apelão Você vai ficar, tipo, muito nobru, galera Você vai ficar muito nobru mesmo E eu vou tá mostrando aqui pra vocês Essas pautas Tem esse daqui Tá, tem... Tá, tem o Starossa Tá, tem o Rei de Leones Tem a Elaine Tem o Galam Tem a Derielly Tem quem mais? Tô louco, esse demônio aqui Tem o Guild Thunder, galera E tem outros modos também, tá? Tem, tipo, muito, muito, muito Muito modos Eu acho que eu deixei passar aqui Algum baú Se eu não deixei passar um baú Deixei passar algum item, galera Tá, eu deixei passar aqui Algum item que eu vou tá pegando aqui Pra vocês, galera É esse daqui que eu quero tá mostrando Tipo, que é muito legal, galera Tipo, é muito top É muito top mesmo Que é esse daqui Tropa Eu vou tá mostrando aqui no Criativo mesmo Mas eu vou tá mostrando aqui pra vocês Eu não sei se eu mostrei isso daqui Mas, ó Ah, mostrei sim Ah, que não Demônio nível 1, 2 e 3, galera Pronto Aí, esses são os demônios Que tá um pouco lagado Beleza? Tá, rapaziada Mano, essa é a Adam E esse é o mapa, tá ligado? Tipo, mano O mapa tá muito incrível Vocês tinham reclamado Que da outra vez Não tava aparecendo os spawns É porque eu tinha tirado Como assim tirado? Tipo, eu vim aqui em opções, tá ligado? Como eu fico deixando muito item no chão Às vezes laga E eu vim aqui Tipo, eu tinha tirado De minhas criaturas Mas só você vir e clicar Que vai tá pegando de novo E tipo, aqui Agora você tá aqui no mapa Do Guerra do Inemafutra, tá ligado? Tá bem da hora Tá bem bonito, mano Tipo, tá bem legal E eu demorei um pouco mais Porque tava muito difícil De achar a Adam Tipo, sério Eu não encontrei a Adam Então eu tive que fazer Com outra Adam, galera Aí eu vou tá deixando o pack aí Na descrição, tá ligado? Junto com os criadores do mapa Criador de tudo Mas, rapaziadinha O vídeo de hoje vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Clique no botão de gostei Se não for se inscreva-se no canal Você vai tá me ajudando E compartilha o canal Pra gente tá chegando aí A marca de 14 mil inscritos E se você quiser fazer o curso de desenho O link tá na descrição, beleza? Muito obrigado a todos Valeu, falou E é nóis Fui, até a próxima Vá, 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 vá